Oi pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o professor do canal Suprema Química e nesse vídeo eu convido vocês para assistirem comigo até o fim porque nele eu vou descrever para vocês os processos de oxirredução e até chegar na definição de agente oxidante, agente redutor. Bom pessoal, convido vocês a assistirem até o final, a compartilharem com seus amigos que têm interesse nesse assunto, a curtirem esse vídeo e comentarem para que esse vídeo cada vez mais alcance mais pessoas. Vamos lá então? Então pessoal, vamos escrever um pouco sobre as reações de oxirredução desde as suas situações que definem os processos de oxirredução até algumas coisas mais práticas do ponto de vista das provas do Enem e dos principais vestibulares. Vamos lá comigo. Reações químicas de oxirredução são aquelas que acontecem com troca de elétrons. Ou seja, existe uma espécie química que perde elétrons e uma espécie que ganha elétrons. Alguém perde, alguém ganha. E nesse processo de troca de elétrons acontece também o rearranjo dos átomos e consequentemente a troca, a reação química ocorre. Por exemplo, se eu pegar o ácido clorídrico, uma solução de ácido clorídrico e colocar uma placa de zinco, acontece uma reação de oxirredução que pode ser resumidamente expressa dessa forma. Eu pego o ácido clorídrico em meia-coso, que é essa solução dentro desse recipiente. Lembrando que ácidos em meia-coso ionizam, ou seja, consequentemente liberam íons H⁺ e Cl⁻, que ficam dispersos na solução aquosa. Com a reação do ácido clorídrico com o zinco sólido, eu coloco a pedrinha de zinco sólido dentro do recipiente e à medida que o zinco entra dentro da solução aquosa, começa a acontecer a reação química descrita por um processo de oxirredução. Sendo que, nessa reação, o que ocorre é que os íons H⁺ retiram elétrons do zinco num processo de oxirredução. Consequentemente, à medida que o íon H⁺ encosta no zinco metálico, o íon H⁺ retira elétrons e se transforma em H, ou seja, consequentemente, 2H⁺ se transformam em H₂ e, ao mesmo tempo, o zinco pede elétrons se transformando em zinco 2⁺. O íon zinco 2⁺ cai na solução aquosa e, consequentemente, essa placa desgasta. Então, nesse processo, a plaquinha começa a desgastar e o íon zinco 2⁺ começa a, literalmente, cair na solução. Consequentemente, o H⁺ que tirou elétrons do zinco começa a se transformar em gás hidrogênio e, à medida que ele se transforma em gás hidrogênio, só começam a sair bolhas dessa solução aquosa. Então, essa reação química é uma reação de oxirredução exemplificada, só para visualizarmos, na qual a reação do ácido clorídrico com o zinco produz gás hidrogênio e cloreto de zinco. O cloreto, esse ânion cloreto, é um ânion que estava dentro da solução e que permaneceu. Ele não participou efetivamente da reação, mas eu estou colocando aqui porque aqui nós temos o cloreto e eu continuei deixando o cloreto do lado de cá. Balanceando essa equação para ela ficar escrita corretamente, eu vou ter o 2 ali na frente do HCl e a equação química descrita por esse processo é esta. Lembrando que o foco principal aqui é mostrar para vocês que a oxirredução aconteceu com troca de elétrons. Esse é o foco principal desse primeiro exemplo. Conceitualmente falando, nós temos algumas coisas que nós precisamos definir para entendermos melhor as reações de oxirredução, que são oxidação, que é a perda de elétrons por alguém, por alguma espécie química, que exemplificado naquela situação anterior era o zinco, que se transformava em zinco 2+, e dois elétrons perdidos. As reações de redução são aquelas que acontecem com ganho de elétrons, ou seja, o H+, ganha elétrons e se transforma em H2. Esses dois processos, descritos dessa forma, eles não acontecem sozinhos. Nem a oxidação do zinco acontece sozinha e nem a redução do H+, acontece sozinha. Como esses processos são dependentes, nós costumamos chamá-los de semirreações. Duas semirreações somadas, uma semirreação de oxidação e uma semirreação de redução somadas, com elas nós conseguimos obter uma equação global. Nesse caso ali, eu vou cortar os elétrons, somando as semirreações, e os elétrons que o zinco perdeu, o H+, ganhou, e nesse processo nós temos a equação global, no qual o H+, reage com o zinco metálico, produzindo gás hidrogênio e cátion zinco, que cai na solução. Ou seja, isso representa o desgaste da placa de zinco pela solução de H+, no processo de troca de elétrons, ou seja, no processo de oxirredução. E aí, pessoal, nesse contexto, existem processos de oxidação e redução em que não é tão óbvio ver a transferência de elétrons. Por exemplo, nessa equação aqui, em que os constituintes da reação, tanto reagentes e produtos, são substâncias moleculares. Nesse tipo de processo, e nos outros que tiverem também, que às vezes não é tão óbvio de se observar a troca de elétrons, para descobrir quem oxidou e quem reduziu, nós precisamos de descobrir a variação do NOX, dos elementos envolvidos no processo, sendo que NOX é um número de oxidação que está associado com a carga elétrica da substância. Então, é uma forma de se dizer sobre a carga. Detalhe, pessoal, que carga não é sinônimo de energia. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio do NH3 tem NOX menos 3, o oxigênio do O2 tem NOX zero, o nitrogênio do NO tem NOX mais 2, e o oxigênio do NO tem NOX menos 2. Consequentemente, o nitrogênio vai de NOX menos 3 para mais 2, ou seja, o NOX aumentou, e isso significa que o nitrogênio oxidou, ou, consequentemente, perdeu elétrons. Por causa disso, o oxigênio teve o NOX variando de 0 para menos 2, então, houve uma diminuição do NOX do oxigênio. Essa diminuição do NOX significa que o oxigênio reduziu, ou seja, ganhou elétrons. Esse NOX, gente, que é o número de oxidação, pode ser uma carga real quando for um íon, ou uma carga imaginária quando for uma molécula, porque, efetivamente, vão ter situações que vão ser óbvias, e a gente vê a carga, e vão ter situações que vão ser menos óbvias, como, por exemplo, no caso dos íons, ou de compostos iônicos, a carga é uma carga real, é a carga que está escrita lá. Tá bom? Agora, quando nós temos situações de cargas imaginárias, é porque nós temos uma molécula. Mas vamos olhar primeiro os íons ou compostos iônicos que eu descrevi aqui para vocês. Nessa situação de íons, a carga é, literalmente, a carga que aparece, seja cátion, seja ânion. Então, por exemplo, o Na mais, o NOX é mais 1, o Ca2 mais o NOX é mais 2, e o Cl menos, o NOX é menos 1. Simples assim. Agora, quando é composto iônico, lembrando que, de maneira geral, os compostos iônicos são formados pela ligação iônica que ocorre entre o metal e a metal, de modo geral, obviamente, sendo que, nesses casos, nós temos íons, o metal geralmente, o metal é um cátion, os cátions geralmente são metálicos, e os ânions geralmente são ametais. E aí, por exemplo, nós temos ali o CaCl2, cloreto de cálcio. Nessa situação do cloreto de cálcio, o cálcio tem NOX mais 2, metal da coluna 2A, e o cloro tem NOX menos 1, ametal da coluna 7A. Essa aqui é a chamada carga real. Já a carga imaginária é quando nós temos uma molécula, e uma molécula é formada pela ligação covalente entre ametais, como, por exemplo, o H2O, no qual o oxigênio tem NOX menos 2 e o hidrogênio tem NOX mais 1. Eu vou detalhar mais para vocês um pouquinho para frente como descobrir o NOX das moléculas. Mas aqui um detalhe importante é que nas moléculas não significa que o oxigênio ganhou 2 elétrons e o hidrogênio perdeu 1. significa que, como existe uma diferença de eletronegatividade entre os dois, o oxigênio tende a puxar mais o elétron para perto dele ou os elétrons para perto dele e, consequentemente, tende a ficar com uma carga menos 2. Por isso, pessoal, é sempre importante lembrarmos que a ordem decrescente de eletronegatividade para os principais ametais são o Fonkle-Brisky-PH. Eu sempre repito isso para os meus alunos porque esse macetinho aqui ajuda a gente a decorar e a resolver um tanto de questões do Enem e dos principais vestibulares do Brasil. Consequentemente, se eu colocar os metais nessa ordem, a ordem decrescente de eletronegatividade contando os metais, de modo geral, fica Fonkle-Brisky-PH metais. Isso vai ser muito útil para definirmos o NOX, ou melhor dizendo, para calcular o NOX. E como calcular o NOX? Temos algumas regras. Essas regras variam de livro para livro, de autor para autor, mas todas elas passam mais ou menos por essa sequência que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou colocar moléculas simples, moléculas pequenas, que é simplesmente olhar a diferença de eletronegatividade. Por exemplo, o HCl, o cloro mais eletronegativo puxa a nuvem de elétrons do hidrogênio, consequentemente o cloro tem NOX menos 1 e o hidrogênio tem NOX mais 1. Se eu observar apenas a fórmula do HCl, é mais fácil ainda pensar que o cloro é mais eletronegativo, NOX menos 1 para o cloro e NOX mais 1 para o hidrogênio. Tanto faz eu olhar a estrutura ou olhar só para uma fórmula de uma molécula simples. Outro exemplo, o CO2, dióxido de carbono, o oxigênio, como é uma ligação dupla, o oxigênio puxa 2 elétrons do carbono, o oxigênio da direita puxa 2 elétrons do carbono, então o NOX do oxigênio da direita é menos 2. O oxigênio da esquerda puxa 2 elétrons do carbono, NOX menos 2 para ele, e é como se o carbono estivesse, aspas, perdendo 4 elétrons. 2 para o oxigênio da direita, 2 para o oxigênio da esquerda e, consequentemente, o NOX dele ficaria mais 4. Lembrando que, como esses compostos são compostos moleculares, essa carga é uma carga imaginária, ela não é uma carga real, como se fosse um composto iônico. E aí, se nós tivermos o CO2 simplesmente na fórmula, o oxigênio, a metal da coluna 6A, NOX menos 2, e o carbono, consequentemente, NOX mais 4. O que? Menos 2 do oxigênio, como eu tenho 2 oxigênios, vai dar menos 4 elétrons que o oxigênio puxa do carbono, que vai ser mais 4. E aí, pessoal, isso serve para moléculas simples, mas essa lógica serve para moléculas de modo geral e, dependendo da circunstância, para outros tipos de substâncias químicas também. Por exemplo, no caso da água, o que acontece? O oxigênio, melhor dizendo, mais eletronegativo, puxa a nuvem de elétrons, puxa um elétron do H e puxa o outro elétron do outro H. NOX menos 2 para ele e, consequentemente, NOX mais 1 para os hidrogênios. É por isso que o NOX das moléculas é uma carga imaginária, porque é só uma tendência da nuvem eletrônica ficar mais perto de um elemento do que do outro. Substâncias químicas formadas por um elemento apenas, tipo a substância simples, não tem diferença de eletronegatividade e, consequentemente, o NOX é igual a zero, independentemente do fato de serem moléculas, como, por exemplo, o A2 e o H2, ou de ser um composto metálico, tipo magnésio. Não tem diferença de eletronegatividade, NOX igual a zero. E aí, pessoal, usando a mesma lógica para moléculas, nós podemos analisar as moléculas, aspas, maiores. moléculas com mais de 5 átomos, 6 e em diante, a gente analisa da seguinte forma. Por exemplo, nesse caso, o oxigênio entre o O e o C e o H, ele é o mais eletronegativo. Então, esse oxigênio aqui, ele está puxando 2 elétrons do carbono e esse oxigênio aqui, ele está puxando 1 elétron do carbono e 1 do hidrogênio. Consequentemente, o oxigênio nessa molécula vai ter NOX menos 2 porque ele é o mais eletronegativo de todos ali. Da mesma forma, o hidrogênio, por sua vez, ele é o menos eletronegativo. Então, ele, em toda aquela molécula, vai ter NOX mais 1. Consequentemente, a partir dessa análise, a gente conclui o NOX do carbono, dos carbonos que formam essa molécula. Por exemplo, aquele carbono ali, marcado, ele perde 2 para o oxigênio de cima, perde 1 para o oxigênio de baixo e empata, entre aspas, com o carbono vizinho, sem diferença de eletronegatividade. Então, ele perde 3 e empata 1, NOX mais 3. Esse carbono do meio, por sua vez, ele ganha do hidrogênio de cima, ganha do hidrogênio de baixo e empata com os dois carbonos. Lembrando, empata aqui, entre aspas, só para entendermos que não tem diferença de eletronegatividade. Se ele ganha 2 e empata 2, NOX menos 2. Do mesmo jeito, o carbono da extrema esquerda ganha 3 dos hidrogênios que estão à sua volta e empata com o carbono, NOX menos 3. Com isso, alguns livros definem algo que nós chamamos de NOX médio. O NOX médio é basicamente somar tudo e dividir pelo número de carbonos. no caso, NOX médio do carbono. Menos 3, menos 2, mais 3, dividido por 3, menos 2 terços, é o NOX médio do carbono nesta molécula. Não é muito comum utilizarmos esse conceito, mas fica aí para vocês utilizarem quando as questões e assim necessitarem desse conceito. Bom, analisando desse ponto de vista, nós podemos ter também íons e substâncias compostos. lembrando que metais têm baixa energia de ionização e, consequentemente, tendem a se transformar em cátions. A metais têm alta eletronegatividade, então, consequentemente, tendem a se transformar em ânions. Tendem não significa que vai ser sempre assim. Tendência. Ou seja, metais da coluna 1A têm um elétron na última camada e, quando formam íons ou substâncias compostas, de modo geral, tendem a perder esse elétron ficando com NOX mais 1. Metais da coluna 2A têm dois elétrons na última camada e, consequentemente, tendem a perder dois elétrons quando formam íons ou substâncias compostas formando NOX mais 2. O alumínio, por sua vez, que está presente na coluna 3A, três elétrons na última camada, tende a perder os três, ficando com NOX mais 3. Por sua vez, os ametais da coluna 6A, que são os calcogênios, quando eles formam substâncias binárias de dois elementos em que ele, calcogênio, é o mais eletronegativo, significa que ele vai ter seis elétrons na última camada. Seis elétrons na última camada e, ao ter seis elétrons na última camada, ele ganha dois para ficar estável. e, consequentemente, o NOX dele vai ser menos 2. Mesma coisa acontecendo com os ametais da coluna 7A, os halogênios, quando eles forem o mais eletronegativo em substâncias binárias formadas por dois elementos, eles vão ter, consequentemente, sete elétrons na última camada e vão tender a ganhar um para ficar estável NOX menos 1. Então, gente, esse aqui é muito simples. basta utilizarmos a lógica pelo qual os metais tendem a perder e os ametais tendem a ganhar e pensar nos elétrons de valência desses elementos. Nessa lógica, continuando, nós podemos ter os metais de transição. Os metais de transição são aqueles que estão no meiozinho da tabela periódica. Deles, gente, o NOX dele, de alguns deles, variam. E aí, os mais importantes que precisamos de saber são a prata, o zinco e o ferro. Prata vai ter NOX mais 1, zinco mais 2, ferro pode ser mais 2 ou mais 3, sendo que mais 2 é o cátion ferroso e o mais 3 é o cátion férrico. Além disso, alguns casos especiais podem ser descritos também. Esses especiais aqui, entre aspas, é porque os especiais é o jeito como eu estou escrevendo esse contexto, tá bom? Casos especiais, por exemplo, do hidrogênio, no qual, quando ele é o mais eletronegativo, formando o que a gente chama de hidretos, que são compostos iônicos, no qual o hidrogênio vai ser o ânion, o NOX dele vai ser menos 1. Por exemplo, no hidreto de cálcio e no hidreto de sódio. O hidrogênio vai ser menos 1 e o cálcio mais 2, porque o cálcio é o metal da coluna 2A, compostos iônicos. a mesma coisa acontece, ou melhor, de modo parecido acontece com o hidreto de sódio, no qual o sódio é mais 1 e o hidrogênio é menos 1. Quando o hidrogênio é o menos eletronegativo, o NOX dele vai ser mais 1. Cá entre nós, pessoal, vai ser, na maioria das vezes, o hidrogênio vai ter NOX mais 1. Quando eu falar assim, o normal do hidrogênio é porque o hidrogênio está ligado com o A metal e dos A metais ele é o menos eletronegativo, então geralmente o NOX do hidrogênio é mais 1. Por isso que na molécula de água o hidrogênio, então, vai ter NOX mais 1 e consequentemente o oxigênio menos 2, porque o oxigênio é o A metal da coluna 6A. Na molécula de água, por sua vez, de HCl, por sua vez, o H vai ser NOX mais 1 e o Cl menos 1, porque o cloro é o A metal da coluna 7A. Simples assim, gente. Além disso, nós podemos ter um caso especial do oxigênio. Nele, eu vou destacar algumas coisas importantes. Quando o oxigênio forma os fluoretos, como, por exemplo, o OF2 ou o A2F2, o NOX do oxigênio não é um NOX convencional, porque, nesse caso, o oxigênio é o menos eletronegativo. Então, o flúor NOX menos 1 puxa os elétrons do oxigênio e o oxigênio, consequentemente, fica com NOX mais 2 na molécula OF2. Na molécula O2F2, o NOX do oxigênio é mais 1. Não é muito usual, gente. São dois exemplos. Não é um caso geral que pode valer para várias situações. Aqui são dois exemplos. Uma outra situação interessante, importante, nesse caso, é quando o oxigênio forma os peróxidos, tipo o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, no qual, como a estrutura da água oxigenada é esta, o oxigênio puxa um elétron do H, empata o oxigênio com outro oxigênio e o outro oxigênio puxa do outro hidrogênio. Então, consequentemente, o hidrogênio vai ser mais 1 e o oxigênio vai ser menos 1. Então, nos peróxidos, água oxigenada, por exemplo, o NOX do oxigênio vai ser menos 1. Já nos superóxidos, que não é um caso tão comum assim também, o NOX do oxigênio vai ser menos 1.5 e agora sim, casos mais comuns, quando o oxigênio forma óxidos, o NOX do oxigênio vai ser o que eu chamo de normal, menos 2. Quando o oxigênio forma sais, vai ser o normal, menos 2 para ele também, e quando o oxigênio forma ácidos, vai ser o normal menos 2. Por que menos 2, Marquinhos? Porque o oxigênio é o A etal da poluna 6A, tem 6 elétrons na última camada e tende a puxar 2 elétrons para perto dele, nos casos de moléculas, e tende a ganhar 2 elétrons no caso de compostos iônicos. Dessa forma, substâncias compostas formadas por 3 elementos e somente por 3 elementos, tem a forma de calcular o NOX da seguinte maneira. O do meio varia, o elemento do meio varia, os da extrema esquerda e da extrema direita é o normal e o do meio varia, guardem isso. Então, por exemplo, o HCl, o normal do hidrogênio é mais 1, o normal do oxigênio é menos 2, o do cloro varia, então eu chamo de X, 1 hidrogênio de NOX mais 1, mais 1 cloro de NOX X, mais 1 hidrogênio, mais 1 oxigênio de NOX menos 2, vai dar igual a 0, porque essa é uma substância eletricamente neutra. Resolvendo essa equação, eu acho o NOX do cloro mais 1. Da mesma forma, o do meio varia, então o Na é o normal dele, metal da coluna 1A, NOX mais 1, o oxigênio é o normal dele, a metal da coluna 6A, NOX menos 2, e o enxofre NOX X. Dois enxofres de NOX, dois sódios, átomos de sódio de NOX mais 1, mais um enxofre X, mais quatro oxigênios de NOX menos 2, dá igual a 0. Resolvendo essa equação, 0 é porque ela é uma substância eletricamente neutra, não tem carga sobrando. resolvendo essa equação, o NOX do enxofre vai ser mais 6. Ou seja, eu calculei o do elemento do meio em função dos outros dois que são os normais daqueles elementos. Lembrando que isso vai ser muito útil para resolver as questões, os principais ânions são o nitrato, o carbonato, o bicarbonato, o fosfato, o sulfato, o cloreto, que é o exemplo de um ânion sem oxigênio que o nome termina em eto. Os principais cátions, coluna 1A, NOX mais 1, coluna 2A, NOX mais 2, alumínio mais 3, prata mais 1 e zinco mais 2. Só para ilustrar isso aqui mais uma vez. Dessa forma, pessoal, quando nós temos um íon poliatômico, aqui nesse caso, o NH4+, o amônio, o nitrogênio tem NOXX, o hidrogênio é o normal, mais 1, ou seja, 1 nitrogênio de NOXX mais 4 hidrogênio de NOX mais 1 é igual a mais 1, porque essa substância é um cátion. Resolvendo a equação, eu acho o NOX do nitrogênio, X igual a menos 3. NO3 menos, por sua vez, N vai ser X, oxigênio menos 2, então eu tenho 1X mais 3 vezes menos 2 igual a menos 1, porque essa substância é um ânion. Resolvendo a equação, a gente tem que o X é igual a mais 5 e nós, com isso, descobrimos o NOX do nitrogênio no NO3 menos, no nitrato. Para finalizar, vamos definir o que é agente oxidante e o que é agente redutor. Lembra lá no início da aula que eu falei que nós íamos chegar nesse ponto? Bom, o NOX do cobre aqui é mais 2 e o NOX do cobre aqui é 0, substância simples. De mais 2 para 0, houve uma diminuição do NOX. Se o NOX diminui, ele sofreu redução. Quem reduz, faz o outro oxidar. Quem reduz, ganha elétrons, ou seja, faz o outro perder. O Zinco, por sua vez, tem NOX 0 aqui e NOX mais 2 aqui. De 0 para mais 2, houve um aumento de NOX. Quando aumenta o NOX, ele sofreu oxidação, o Zinco, e ele é o agente redutor. Agente redutor porque quem ganha elétrons, desculpa, quem perde elétrons, faz o outro ganhar. De certa forma, então, resumindo, oxidação é a perda de elétrons, pois com a perda de elétrons, ele fica mais positivo porque perde negativos, perde elétrons, o NOX aumenta e ele é o agente redutor porque quem oxida faz o outro reduzir. Redução é o ganho de elétrons, ou seja, ele fica mais negativo porque ganha negativos, ganha elétrons de carga negativa. O NOX diminui e ele é o agente oxidante porque faz o outro oxidar. Quem oxida faz o outro reduzir e quem reduz faz o outro oxidar. Tá bom? Então, com isso, nós definimos os processos de oxirredução que são aqueles que uma espécie perde elétrons, oxida, e outra espécie ganha elétrons, reduz. Então, galera, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido, saberem um pouco mais sobre os processos de oxirredução. Peço mais uma vez para vocês compartilharem esse vídeo com quem vocês acham que tem interesse nesse assunto, compartilharem com os amigos, curtirem, comentarem e a gente se vê numa próxima aula. Valeu! Tchau!